Plantão urgentíssimo! Acabou agora o julgamento onde Vasco e Corinthians pediram para que retornassem as datas originais o jogo de volta da Copa do Brasil 2024. O Flamengo venceu o julgamento. Isso mesmo, nação Flamengo e Atlético Mineiro estão rindo à toa. Só vale recapitular que Flamengo enfrenta o Corinthians, o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro. O Flamengo fez um pedido juntamente à CBF para que trocasse as datas da partida. Por quê? Na quarta-feira, dia 16, o Flamengo enfrentaria o Fluminense. Daí trocaram para o dia 17. Só que no dia 15 tem data FIFA ainda. Tem jogadores do Flamengo jogando em suas respectivas seleções. Daí o Flamengo pediu à CBF que trocasse, colocasse para o dia 17 o jogo do dia 20 contra o Fluminense e o jogo de volta contra o Corinthians fosse para o dia 20. Assim, consequentemente, o Atlético Mineiro pediu a mesma coisa. Que mudasse o jogo de volta com o Vasco para o dia 19, sábado. E a CBF acatou. Claro, o Vasco não gostou, queria pegar o Atlético Mineiro desfalcado. O Corinthians não gostou, queria pegar o Flamengo mega desfalcado. 107 jogadores entraram no recurso do STJD. Acabou de jogar, mas a vitória do Flamengo foi unânime. Isso mesmo, vitória esmagadora do Flamengo no STJD. Foi unânime. Não deu para o Vasco, não deu para o Corinthians. Sendo assim, continua da mesma forma que a CBF mudou. Quarta-feira, dia 17, Fla-Flu no Maracanã. É no dia 20, jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil em Itaquera, Corinthians e Flamengo. E Vasco e Atlético Mineiro, no dia 19, sábado, enfrentam-se lá em São Ratuário. Isso, nação, vencemos no julgamento. Mengão é show, mas Deus... Deus é mais. Ah, se inscreve no canal aí. Bora, Mengão!